Onde o nosso amor nasceu Tinha um coqueiro do lado e cuidado de saudade Já morreu Tinha um coqueiro do lado e saudade de saudade Já morreu Tu não te lembras das chuvas e perjuras Que fizeste com fervor Tu não te lembras das chuvas e perjuras Que fizeste com fervor Daquele peixe demorado, prolongado, que selou Nosso amor Daquele peixe demorado, prolongado, que selou Nosso amor Onde o nosso amor Onde o nosso amor Onde o nosso amor Onde o nosso amor